Fala em nome de nós três, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês Vim com a florzinha vermelha para combinar, né? Que Deus possa abençoar, porque irmãos, eu digo uma coisa Um congresso de adolescentes como esse, os jovens louvando a Deus Porque cantar, muita gente canta, irmãos, agora eu quero ouvir louvar a Deus Tocar no coração de Deus, aquilo sobe como chamas Aquilo sobe como um incesto suave na presença de nós, Deus Por isso que eu digo, querido, a palavra vai cessar, porque tudo que tiver de falar, fala agora, mano Não adianta querer pregar no céu, olha, daqui a pouco, não, amor, o tempo é agora Então vamos continuar adorando e vencendo o nome do salto do Senhor O pastor dessa igreja, conhecido como Ceará, né? A Sodinice é minha esposa, a irmãzinha linda, todo mundo fala que ela parece comigo E confundindo várias vezes com ela na rua Eu te vi que você não estava lá e confundindo com ela Há uns cooperadores sobre eles aqui Que Deus abençoe Pode ter certeza, queridos, que Uma coisa eu falo com toda sinceridade da minha alma Louvado seja Deus que no arrebatamento da igreja Toda essa igreja suba Porque é nóis Cantar, louvar a Deus Mas quando os irmãos estavam os adolescentes Estavam louvando ao Senhor com aquele hino Eu imaginei, Senhor, independente que eu cante Que eu pregue a primeira coisa que tem que ser a minha salvação E muitas vezes, irmãos Tem muita gente que não está se preocupando mais Se o nome deve ter escrito no livro da vida ou não Em nome de Jesus, querido Se preocupe porque acima de todos os nomes está o nome de Jesus E sobre o nome de Jesus está o livro da vida Que quer que está o meu e o teu nome Então, em nome de Jesus Dio louvo a Deus Para essa igreja Falei, além de era mal Eu fiz aquela fofoca santa, querido Fofoca santa Diz, olha Ali, João e Filho Tem um povo de Deus Que adora a Deus Que glorifica o nome santo do Senhor Não deixe a chama se apagar Possa cremar continuamente sobre o altar Diga pra irmão assim, olha Se ama, der glória Até por mim Mas a glória de Deus Não vai acabar nesse lugar Rabaçul, meu André Chega Olha, querido Uma coisa eu digo Se você não der glória Alguém vai dar E o Senhor vai receber da mesma forma Como o pastor disse ontem Pessoal fica na expectativa mesmo Esperando de nós Vai voltar do jeito que tem, querido Mas esperando Jesus Que está conosco Vai sair daqui Chega Na glória de Deus Vamos, aleluia Estou tremendo Vou falar algo de Deus aqui Algumas pessoas ficaram preocupadas Com o tema do culto ontem Eu quero dizer uma coisa Que papai está preparando o seu povo Amém Tudo que ele falou O tema é de Deus O Senhor está preparando o seu povo Aleluia Porque nós mais temos visto por aí Não estou dizendo que eu sou próprio Porque vocês viram quase Tentando da maneira que eu amo Mas uma coisa eu digo pra vocês, querido E presta uma pílula aqui Isso aqui é a bússola, viu? Existem muitas pessoas que estão preocupadas com o estrelado, querido Deus abençoe Está preocupado, adolescente, em nome de Jesus Oh, Jesus Quantos a gente já receberam a promessa de Deus na vida aqui? Que falou que vai ser cantor, pregador, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Olha a quantidade Espinhoso é o caminho Mas não tem nada que pague vir com a alma aceitar Jesus Uma pessoa ainda querendo sair da igreja Vim pra frente chorando na presença de Deus Não tem nada que pague Não tem nada que pague, pastor Você que prega Quando alguém está simplesmente sedento de Deus Querendo cagar com a sua vida Querendo sair da presença de Deus E quando você for louvar Quando você for pregar Você vê assim Senhor, muito obrigado Porque o nome do Senhor está sendo glorificado É menos uma alma no inferno É menos uma alma no inferno E eu te louvo por ser usado nas tuas mãos Nosso Deus é lindo Nosso Deus é lindo O Senhor vai trabalhar na vida de muitos aqui nesta noite Vai depender, sabe do que? Do teu glória e do teu aleluia Na história da calaçulha O Senhor hoje vai abrir portas aqui hoje Jovens que estão aqui passando o banho de deserto Dizendo, meu Deus, eu fico ou não fico na igreja? O Senhor manda te dizer, fica Porque o que ele tem pra você é muito mais Do que o diabo tem aparecido na bola Permaneça firme, permaneça firme Permaneça firme, permaneça firme Porque o nosso Deus está conosco O nosso Deus está conosco O nosso Deus está conosco Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus, glória a Deus É, está difícil, mas eu não vou desistir Tento de sofrer, vou resistir Sofrer contigo é bem melhor do que errar É, sem as grandes carreiras Mas eu vou, mas vou lutar Com fé em Deus, como em si, sim Pois contigo eu sei que sempre vou vencer Se a tristeza me encerrar Pra invadir meu coração Eu de joelhos vou orar Pedindo a sua proteção Se for preciso eu chorar Vou suportar tamanha dor Lutando vou continuar Prostar com as pés do meu Senhor Contigo voltarei que não Aproveitando esse mar Vem bem melhor do que errar Que vence com a grande tempestade Com fé em ti, ó Deus está Eu sei que vou cantar o hino da glória Santo, Santo é Jeová 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 E eu quero Sei que as grandes barreiras Elas vão vir Mas vou lutar Com fé em Deus Vou insistir Pois contigo eu sei que sempre vou Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Se a tristeza me cegar Pra invasir meu coração Eu de joelhos vou orar Mesmo com a sua proteção Se for preciso eu chorar Vou suportar que amanhã vou E não vou continuar Mostrando os pés do meu Senhor Contigo vou peregrinando Atravessando este mar Em meio a grande tempestade Com fé em ti, ó Deus está Eu sei que vou cantar o rio E não vou dar glória Santo, Santo é Jeová Santo, Santo é Jeová Tu és Santo, Senhor Santo, Santo é Jeová Tu és Santo, Senhor Tu és Santo, Santo é Jeová O Senhor é Jeová Tu és Santo, Santo é Jeová Tu és Santo, Santo é Jeová Se a tristeza me cegar Pra invasir meu coração Eu de joelhos vou orar Vejo a sua proteção Se for preciso eu chorar Vou suportar que amanhã vou Lutando vou continuar Mostrando os pés do meu Senhor Contigo vou peregrinando Atravessando este mar Quem deu a grande tempestade Com fé em ti, ó Deus está Eu sei que vou cantar o rio Na vitória Santo, Santo é Jeová 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 Pula o segundo e vai no terceiro E eu me lembro que Uma amiga minha disse pra mim assim Sabe, eu não entendo Por que você fica falando Jesus é lindo Jesus é maravilhoso Porque quando eu estou louvando a Ele, independente Quando eu estou dentro do carro Se tiver essa câmera escondida dentro do meu carro Muita gente ia falar que eu sou louca Porque as vezes eu começo a ouvir E eu começo a ser renovado Dentro do carro dirigido As vezes eu estou ali na loja, irmãos, no trabalho Na loja de piscina E as vezes tem pessoas que não acreditam nisso Mas as vezes eu estou ali Olhando, pedindo a Deus Daí a povo começa a ver aqueles vultos pretos Passando ali, eu estou assim, capeta Você está querendo fazer graça E ali é um inimigo muito das vezes